Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu tô aqui ansiosa pra comer essa delícia, ó. Então, vamos mostrar o que eu vou comer? Ó, hoje eu vou botar aqui, ó. Só não coloquei a comida não, eu pudei só o arroz e o feijão. Fígado ao molho com batatinha corada. E a salada de agrião. Para a sobremesa. É, gente, nós tá chique, ó. Doce de abóbora com coco, ó. Que a Tia Mel fez. Olha aqui, ó. A textura é boa, bem pastosa, você tá vendo? Esse doce foi eu que fiz, tá, gente? A receita é lá no outro canal. E vou botar a comida aqui pra já mandar os beijos, tá? Gente, queria muito conversar com vocês. A Tia Mel sempre vai estar mandando beijo pra medida do possível, viu, gente? Porque a gente sabe que, né, chega um determinado ponto que vai ficar meio complicado, né? Eu creio. Não de mandar tantos beijos. Não vou zerar de beijo. Mas vou ficar sempre mandando beijo pra uma e outra, né? Selecionar alguns beijos, né? Vou ver os dez primeiros. Como é que eu vou fazer? Eu não sei. De repente os dez primeiros... Gente, eu tô me dando lá na boca. Ai. É... A comentária. Mas vamos para ver. E, ó, o agrião tá ali. Aqui, ó, gente, como é que foi o meu prato. Olha como é que ficou esse fígado ao molho com batatas coradas, meninas. Olha só. Nosso arroz. E veio o Paulo fazer barulho, né? Nosso feijão. Minha farinha. Ô, meu Deus, vem a cair. E a gota. Ai, ai. Ih, eu tô cansada. Bom. Ó. Botar. Gota. Patrocina a tia Mel, gota. Já tá o barbudinho aqui. Ele tava dormindo, gente. Dormindo de... De sonhar, né, Paulo? Oi? Barbudinho dormindo. Tá. Sonhando. Tá. Não era assim? Não. Eu ria pra caramba. Eu falei, Paulo, o que é isso? Ele é o cachorro que tá sonhando. Bom. Tá muito gostoso. Vamos comer de mão. Hoje eu vou comer de mão. Paulo, eu vou comer de colher. Sempre. Sempre. Tem até no outro canal, Paulo. Eu vou tentar trazer aquele vídeo de lá pra cá. Pra postar pra vocês ver. Que doi. Fala comendo de novo. Boa tarde, gente. Cortei, Paulo. Hoje o vídeo vai ser só minha boca. Só a boca. É isso muito é o prato. É isso muito é o prato. Meu prato é mole, ó. Boa experiência de comer de mão com o prato na mão. Você quer o quê? Pão marmita também? Não, amor. Tá bom. Um bim pra dividir pão marmita? Sei lá, ué. Marmita eu nem sei o que eu vou fazer. Tem arroz, tem feijão, tem ovo. Alegria do povo. Comeu com muita carne ontem. Agora tem que desentocar o carro. Bora. Gente. Eu postei o vídeo de fazer esse doce de abóbora aí, viu? Não tinha só aquele tiquinho ali, não. Não. Alguém deu a baixa de madrugada aí, né? Eu durmo. A mesma pessoa que deu a baixa na farofa. Como foi você? Foi você, olha só. A cara dele, caraca, faltou água. Ah, manda ligar a bomba. Água pra beber, Paulo. Você tem água na garrafa? Se vocês não usarem... Vocês secam tudo.